Tem que tirar a casca, filha. Eu já subi na sala inteira. Bote aí pra eles. Agora tem que cortar. Eu vou cortar. Porque senão o senhor vai comer outro também. É. Olha eles tudo ali já esperando. Cadê? Ó. Tá esperando. Todo mundo gosta de mim. Ó, mãe. Ele já é meu melhor amigo aí. Todo mundo já sabe quem eu sou. É, sei mesmo. Mãe, alguém pegou a faca lá pra mim? Meus melhores amigos são os batacinhos. Mãe, mãe, pulando, mãe. Tô não. Tô pulando, ó. Vem aqui, ó. Ó, eu boto ali. Olha o tamanho daquele aqui, ó. Olha o tamanho. Calma. Que foi que tá me olhando? Tá cheio de banana ali. Não diz, ó. Olha a distância. Olha a distância.